Muda cargos, chaves nas Forças Armadas e troca comandos, além de nomeações. Estão sendo feitas várias mudanças, foram levantados 10 generais e alguns aposentados e eles estão fazendo trocas aí pra lá e para cá. Gazeta Brasil. Ameaça de bomba faz prédio do Ministério de Alckmin ser evacuado. Coincidência que foi bem do chuchu, né? Terra Brasil Notícias. STF vai alugar carros blindados para ministros usarem no Rio de Janeiro. Só no Rio de Janeiro. Denis Marinho, Deus te abençoe. Gazeta Brasil. Polícia Federal pode oferecer acordo de delação a Rony Lessa no caso Marielle, que já tá preso. Eu confesso já, né? Que o seu companheiro confessou que foi ele mesmo que matou. E agora eles estão propondo uma delação premiada pra ele contar quem mandou matar. Você já sabe quem eles querem, né? Que o cara diga que foi. Você já sabe, né? Você já sabe, né, Eduardo Mangueira? Mas abençoe você aí. Terra Brasil Notícias. Urgente. Molusco geme de dores e suspende agenda. Trombeta. Aos prantos com dores insuportáveis, Molusco cancela agenda. Não estou conseguindo suportar. Lula recebe alta do hospital após procedimento no quadril. É onde já saiu, né? E aí a gente não sabe, porque são notícias todas do mesmo dia que falam de assuntos diferentes, né? Sobre datas e tempos. A gente também não sabe. Então eu só tô te passando, porque eu não tenho como entender essa cronologia do cara, né? Que saiu do hospital agora, mas já tá falando que tá com dor, que tem que ir embora. A gente também não entendeu isso aí. Pastor Josias, ele disse o seguinte, que o governo Molusco anuncia que a Jovem Pan não receberá mais verbas federais a partir de hoje. É, não vai Jovem Pan sem verba. Em compensação, o Marco Angeli, ele traz uma seguinte notícia no seu Twitter. Pode-se, com boa vontade, desculpar Fernanda Montenegro, 93 anos, por seu ódio psicótico a Bolsonaro, ao chamá-lo de monstro. O que não se pode é perdoar essa senhora pela real motivação desse ódio. A mamata dá grana fácil, como se o país devesse alguma coisa a ela. E aí eles colocam uma foto da Fernanda Ruanê Montenegro, santa padroeira dos artistas loucos por grana. Não é, irmão? Essa aí ficou a Twitter do Marco Angeli, né? Terra Brasil Notícia. Pesquisa revela que 67,6% dos paulistanos aprovam Tarcísio. Gazeta Brasil, Arthur Lira diz que elevação do crédito do Brasil é conquista para a economia. Gazeta do Povo, escute isso aqui. Irmão de Eduardo Campos diz que ex-candidato a presidente pode ter sido assassinado. Louvor e palavra. Alex, põe uma enquete pra nós aí. Você acha que o Eduardo Campos foi assassinado ou você acha que foi um acidente? Sim, foi assassinado. Não, foi um acidente. Sim ou não? O Alex vai pôr uma enquete, não sei se ele tá aí, o Alex tava aí agora, não sei se ele tá, se ele saiu, se ele saiu. Aí você pode responder aí, caso o Alex tenha saído, você pode responder aí. Né, se sim, né, você acha que ele foi assassinado e não você acha que foi um acidente. O que é que você acha que o Eduardo Campos morreu por causa de quê, irmão? Por causa de quem você acha que ele morreu? Eu vou esperar um pouquinho que eu quero ver. O Alex colocou a enquete aí, ó, dá pra você votar, sim ou não? Você acha que o Eduardo Campos foi assassinado? Sim ou não? Elias Bondazole, Deus abençoe você. Sim ou não, irmão? O que você acha? O que você acha, irmão? Será que ele foi assassinado? Caldeira Vale, Cris Maia, Deus abençoe, Celso Raixa, Colosso Titãs, Alexandre, Nilza, R, Lozove, Adriana, Giselda, Isabel, Rejane Caram. Deus abençoe a galera que tá aqui no Twitter. O que é que você acha, irmão? Você acha que os caras... Foi o galo, irmão. Marta Veríssimo, Deus te abençoe. Você acha que foi o galo? Você acha que foi o galo? Não, irmão. Vocês viram o vídeo de um moço de Minas Gerais. Quem é que lembra? Em 2022. Um vídeo de um moço, de um advogado de Minas Gerais, falando que foi numa reunião. Numa loja maçônica, onde os caras afirmavam que tinham soltado galo sobre esse cara. E vocês lembram, irmã Rênia? Deus abençoe. Pastora Rênia. Rênina. Quem é que lembra daquele vídeo daquele moço? Irmão, quem é que lembra? Falando que os caras disseram que tinham soltado galo e davam outros nomes, dizendo que tinham soltado galo sobre outras pessoas. Em 2020, eu acho que é o vídeo dele, né? Tá rolando, inclusive tá rolando aí no WhatsApp, esse vídeo de novo aí. Tá sendo reeditado daquele moço lá de Minas Gerais, um advogado. Priscila Vitor. Ovelha de Montes Claros. Deus abençoe. Helena e Elisa. Um abraço, Luiz. Deus abençoe. Hã, irmão? E aí? Parece que, né, irmão? Hã? Quem lembra, irmão? Eliana. Não lembra, Eliana? Lina, Delis, Deus abençoe, Mirtz. Que legal, que bom que você tá aqui conosco, tá? Um beijo no teu coração, Deus abençoe você, querida. Clã Pelicano, embaixadora americana, chega o Brasil. Entre assuntos de sua missão, está marcada a reunião entre Luiz e Biden. Kelly Castro, Deus abençoe. Na minha opinião, irão almoçar o nobulho. Hã, irmão? Mauro Bernardes. Então, irmão, estão queimando incensão aí, né? Tá um cheirão de arruda aí, Maria Silvana. É, tem gente que não sente, né, tá com o nariz entupido aí, pela sua incredulidade, mas eu tô sentindo o cheiro aí. Forte aí do incenso de arruda, tá forte aí, né? Irmão, irmão, velho. Deus abençoe, né? Então, dizem, dizem, que a embaixadora vem aqui conversar com o Molusco sobre uma possível subida do chuchu na cerca. É o que dizem. Porque o polio vai dar todo mundo e o velhinho não consegue segurar o troço lá. E a justiça é bem capaz de pedir a prisão. A prisão. Dos caras denunciados por arpolho. Entendeu? E aí, estão contando, é a conversa, que estão vindo aqui pra negociar a subida do chuchu e a possível, é... o possível sumiço. Vânia Moreira, de alguns desconfortos intestinais do corpo humano, né? Que poderá descer latrina abaixo. Entendeu? A conversa é essa aí, gente. Você não pensa que é diferente, não. Porque não é essa conversa aí mesmo. Entendeu? Não é essa conversa aí que tá rolando, tá rolando forte aí. Então, ela vai vir, embaixadora americana. Certo, irmão? Ela vem com ordem direta do velhinho pra mandar a coisa. Porque a coisa vai acontecer lá. O cara já deu, já... E o Ministério da Justiça lá não é subordinado ao governo. Luiz Carlos Pedro, Deus te abençoe. Joyce Domingues, Deus te abençoe. O Ministério da Justiça nos Estados Unidos não é subordinado ao governo. E se os caras descer uma ordem de prisão, irmão? O cara não pode viajar mais, né? Porque se sair fora do país, prende o cara. Entendeu? Daí, parece que vão ter que limpar o trecho aí. A conversa tá meio nesse caminho aí, né, irmão? A nossa enquete, quantos votos aí? Irmão, pode encerrar a enquete aí. Quantos votos a gente teve aí? 98% das pessoas que assistem os desdobramentos, nós estamos agora com 55, 56, 57, 58 mil pessoas na nossa live, talvez um pouquinho mais de 58 mil pessoas na nossa live, votaram 98% sim, 1% não. Enquete concluída com 12 mil votos. 12 mil pessoas, 98% de 12 mil pessoas, né? Ou quase 10 mil pessoas acham que o Eduardo Campos, sim, foi assassinado. Foi o galo que pegou ele, né? Lições Bíblicas, Deus abençoe vocês. Ok? Acham que foi o galo. Ok? E aí, Jennifer Diamante, Deus abençoe aí. Maurício Diamante, um abraço, querido, Deus abençoe. Certo, irmão? Vamos pra frente aí, tem mais coisa aí. Eu vou te contando na medida que eu vou andando aí. Revista Oeste. Polishop fecha metade das lojas em enfrentação de despejo. Estão caindo aí, né? Jamile de Sons, eu trouxe essa notícia hoje de novo, porque eu acho que ela é importante. A imprensa, a imprensa, Marisa Covary, Deus abençoe. Argentina, tá com a maior zoeira em cima desse negócio de gasoduto. Os comentaristas argentinos fazendo piada da inauguração fake do gasoduto feita pelo presidente Alberto Fernandes e Cretito Fernandes. Sabe quem tá financiando isso? Você. Você. Você tá financiando isso. O gasoduto na Argentina. É 2%, né, irmão? Eu fiz a conta errada. Desculpa aí, fiz 20. Desculpa aí. É 11 de 12 mil, 11 mil e 700, né? Certinho. Obrigado aí, irmão. Deus abençoe. Quem tá financiando isso aí? Nós, eu e você. Métisul. Sul da Itália, arde. Incêndios ocorrem em muitos pontos da Sicília. Sob calor de Janir Dalvi. Deus abençoe. Então, cirurgia do cara, né? Perto do depoimento, mas tá bom. Sul da Itália, arde. Incêndios ocorrem em muitos pontos da Sicília. Sob calor há dias acima de 45 graus e picos de até 48 graus na Itália. Falta energia e a população sofre sem ar-condicionado, ventilador e água nas torneiras. A Itália queima, mas quem joga todo esse gás carbônico na atmosfera é o peido do boi. Rita Brown, Deus abençoe. Quantos bilhões de bois precisariam peidar pra mandar tudo isso de fumaça que tá queimando na Itália? Verdades e nada mais. Dinamarca, manifestantes queimam Alcorão pelo terceiro dia consecutivo, dessa vez perto da embaixada do Paquistão. Vai dar ruim. Verdades e nada mais. Os caras queimaram, estão queimando Alcorão na rua em protesto aos caras estarem destruindo as embaixadas no Iraque e em outros lugares. E eles estão protestando queimando outros Alcorões. Alcorão, eles compram, levam na rua e põem fogo, né? O povo da Dinamarca aí, machos, cara, né, irmão? Os caras machos estão fazendo isso aí. Tem que ser macho pra fazer isso aí, porque senão, né, de repente pode acordar com alguém de turbante com uma faca perto de mozinha, né? A coisa vai ficar estreita aí, né, o vaso, não é? Gente, não esquece, nós estamos no nosso jejum aí, todo mundo, né? Estamos jejuando, vamos jejuar até amanhã, às 6 horas da tarde. E hoje, às 8 da noite, a gente tem oração. Quero convidar você que tá aqui comigo a vir participar, né? Estamos com 59 mil pessoas na nossa live. Eu quero convidar você a participar da nossa oração hoje, às 8 horas da noite. Vamos estar orando pelo Brasil, pelo nosso presidente, tá bom? Vamos estar orando pelo nosso povo brasileiro. Se você tá precisando de oração na tua família, tá doente, tá com problema de saúde, venha na oração, hein? Pela misericórdia e graça de Deus, muita gente tem sido curada aqui na nossa oração. E caso você queira e possa, hoje, 8 horas da noite, a gente vai estar aqui esperando você pra orar junto comigo, tá bom? Um beijo pra vocês, Deus abençoe todo mundo, fiquem com Deus e a gente se vê à noite. Tchau!